PENQUI PON PENQUI PON ESCOLINHA DO DINO BRI, ABRAQUIOSAURO Hora do lanchinho! Agora aproveitem o lanche, pessoal! Eba! Bri, você gosta mesmo de plantas! Mas plantas têm gosto ruim pra mim! É, eu amo plantas! Bri está sempre com fome, não importa o quanto ela coma! Ah, Bri! Como pode soltar um pão assim na hora do lanche? Me desculpem, eu tentei segurar! Rex, vou te ajudar a entender por que a Bri solta mais pão que vocês! Vamos ouvir a história da Bri hoje, pessoal! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, vai, vai, vai! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, yo-ho-ho! Eu sou o bráquio-sauro, alta com pescoço longo, gigante bráquio! Cuidado! Hoje é um treme quando eu ando! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, vai, vai, vai! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, yo-ho-ho! Eu sou o bráquio-sauro, eu como sem parar, fome interbívoral, engole, engole, ainda com fome! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, vai, vai, vai! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, yo-ho-ho! Eu sou o bráquio-sauro, ainda comendo sem parar, fome interbívoral, pum, pum! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, vai, vai, vai! Ei, oh, bráquio, bráquio, vamos lá, yo-ho-ho! Essa foi uma ótima história, Brie. A Brie come muitas plantas, por isso que ela solta bastante pum. Eu adoro como a Brie aproveita a comida dela. Eu estou com fome de novo. Mesmo depois de comer tanto? Uau, que incrível! Se inscreva, se inscreva! Ah! Clique no botão pra se inscrever!